Bom, essa é a Cléudia Marques de Souza Simões, secretária municipal de assistência social do município. Secretária, primeiro, é sabido que no período de penúria, a vez que os municípios passam, sobretudo agora no período da... o mundo todo passou por isso, né, os órgãos públicos, é claro, o municipal, não resta dúvida, sempre sobra para assistência social, tudo, né, é da habitação, do bem-estar, do tudo, e é claro que, pelo visto, vocês aqui no Mucuri criaram plataformas, criaram meios pelos quais esse acolhimento foi muito qualitativo, e é claro que são coisas importantes, porque, como nós falávamos há pouco, muitos municípios pararam, e vocês aqui deram a continuidade. Fala um pouco desses projetos, por favor. Boa tarde. Assistência social aqui no nosso município, a gente sabe que a política de assistência social no Brasil, ela é nova, né, desde 2009, e ela vem avançando cada dia mais, graças a Deus. A gente sabe dos desafios que existem na política de assistência social, e o município de Mucuri, né, juntamente com toda a equipe de assistência, nós nos preocupamos muito com o usuário, que é um direito dele, né, de instituir ainda cada vez mais, de dar publicidade aos serviços da Secretaria de Assistência Social, principalmente nesse período de pandemia, onde nós passamos a ter, inclusive, um público diferente do que nós já vimos tendo antes, né, e a gente sabe que a questão do desemprego aumentou muito, a vulnerabilidade dessas pessoas aumentou também, bastante. Então, a procura pelos serviços, pelo atendimento na Secretaria de Assistência Social, ela praticamente triplicou. Então, a Secretaria de Assistência Social, o nosso município, se organizou, né, juntamente com a equipe, e a gente teve a ideia de desenvolver alguns projetos em meio a esse período de pandemia, para atender, para melhor atender o usuário, né, e dar dignidade e, principalmente, cumprir com o direito dele, que a polícia de assistência social é um direito do usuário. Então, nós desenvolvemos esse projeto de acolhimento provisório, como a senhora Tatiana acabou de falar. Nós temos também aqui no município de Mucuri um abrigo institucional com capacidade de até 15 crianças ou adolescentes. Hoje, nós temos em torno de 10 crianças, né, temos uma equipe dentro desse abrigo também, composta de psicólogo, de assistente social, de cuidadores, de vigia, auxiliados e gerais, cozinheiro, motorista, enfim. É toda uma equipe, né, especializada para atender esse abrigo. O bônus é todo do município? Sim. Tudo, né, então? Totalmente municipal. E, nesse período de pandemia, nós nos preocupamos muito também com as crianças, em relação a ficar ainda mais isolamento social dentro do abrigo, né, porque a escola está trabalhando também em home office. Então, nós imediatamente já víamos trabalhando a implantação do projeto Família Acolhedora no nosso município e, nesse período de pandemia, nós intensificamos a implantação desse projeto, né? Tivemos uma lei aprovada, um pouco antes da pandemia, porque a gente já previa implantar esse projeto no município Família Acolhedora e, nesse período de pandemia, a gente intensificou esse projeto, que depois a Selmara Tatiana vai estar falando um pouco mais sobre o projeto, porque ela está na coordenação do projeto, que também é composto de uma equipe, né, de um coordenador, de um assistente social, de um psicólogo e demais funcionários que necessário for, irão vir a compor a equipe desse projeto. Nós temos também um outro projeto que nós havíamos implantado um pouco antes da pandemia, nós iríamos implantar com um objetivo, que era para fazer um diagnóstico municipal, mas, infelizmente, não deu certo naquele primeiro momento, porque era período de férias, né? E nós tínhamos esse projeto, a assistência social mais perto de você e, em meio à pandemia, nós adequamos esse projeto para estar ainda mais perto das pessoas no momento mais difícil, onde a maioria das pessoas estava em isolamento social, mas nós, com toda a medida de segurança, com toda a sensibilidade que temos em relação ao ser humano, ao usuário, nós implantamos esse projeto e procuramos estar mais próximo dos usuários, dos servidores, né, dos SUAS, dos trabalhadores dos SUAS. E esse projeto tem sido um sucesso, graças a Deus, aqui no nosso município. A gente tem alcançado pessoas em situação de vulnerabilidade social e em regiões que a assistência social antes nunca tinha conseguido alcançar, devido à dificuldade de acesso dessas pessoas ao nosso município. Então, nós tivemos essa preocupação de alcançá-los, principalmente nesse momento mais difícil.